Fala pessoal, vamos dar uma olhada então no Bitcoin, que teve um pump ontem à noite. Eu vou comentar para vocês aqui sobre esse movimento, o que a gente pode fazer. Então, bora lá! Então, vamos lá galera, vamos dar uma olhada no Bitcoin. Não se esqueça de deixar aquele like para apoiar sempre. Participe também do grupo Telegram, todos os links aqui importantes abaixo, tá galera? Lembrando que a Bybit também está dando aí 4 mil dólares de bônus. Não se esqueçam, link aqui no comentário fixado aqui do canal, a corretora que eu estou usando, inclusive aqui mostrando para vocês na live aqui os trades, beleza? Então galera, tivemos um pump do Bitcoin ontem à noite, com aumento muito drástico aqui do Open Interest. Realmente abriu muito contrato aqui. A gente está com um long short duration abaixo de 1 aqui nesse momento, tá? Então, vou comentar para vocês aqui sobre isso aqui tudo. Vamos olhar também esses principais pontos de liquidação aqui, que parece que acabou de pegar aqui um ponto importante também da BitMEX. E a Binance aqui, a gente pegou bastante short aqui, liquidou bastante short, está nessas regiões aqui, tá pessoal? Então, quando essa região está aqui vermelha, nesse pool de liquidação da Binance, quando esse delta está aqui muito vermelho, a gente tem que cuidar com operações de short, tá bom galera? Agora aqui, a gente pode começar a olhar a operação de short, mas na minha opinião está um pouquinho arriscado para entrar no short nesse momento, tá bom? Então, eu vou comentar para vocês aqui porquê, galera. Primeiro, análise técnica aqui, tá? Só vou mostrar para vocês aqui que eu estou de regiões, estou de olho, né? Se a gente for shortar aqui o Bitcoin, né? Pessoal, a gente tem algumas resistências aqui importantes, né? A gente está numa região de resistência já agora, tá? Essa aqui é uma região de resistência, sim, tá? Mas o que eu ficaria de olho mais com uma resistência mais forte é tanto dessa linha aqui, dessa LTB, tá? A gente tem essa LTB aqui verde, tá? Que é uma LTB importante e também temos aqui essa linha aqui amarela que está formando um canalzinho aqui, um canalzinho de alta, né? Que faz parte dessa bandeira de baixa que eu já comentei para vocês também sobre isso. Então, para mim aqui, para eu ficar mais interessado em shortar o Bitcoin, pessoal, eu gostaria de ver, na verdade, ele aqui próximo, tendo resistência nessas regiões aqui, tá? Próximo aqui seria mais ou menos na casa dos 32.500, 32.600 dólares, tá? A gente poderia, sim, ficar interessado em shortar com muita liquidação aqui também de shorts. Pode ser interessante a gente ver aqui realmente o Bitcoin dando uma derrapada aqui, tá bom? Eu ainda espero, honestamente falando para vocês, que o Bitcoin vai buscar regiões mais abaixo, estopar essa galera aqui antes de fazer um rompimento dessa linha aqui, dessa LTB, tá bom? Então, pessoal, não se afobem, tá? Eu sei que uma das coisas que o pessoal aí que é iniciante acaba cometendo erro aí é de quando vê um pump do preço, já se afoba, meu Deus, o que eu faço agora? Compro, o que eu faço, entendeu, cara? Calma, entendeu? A gente tem aqui um espaço aqui para movimentar ainda, tá? Na minha opinião. Essa aqui é uma região de resistência que eu estou interessado aqui avaliar de vender, tá? Não acredito que a gente vai romper essa LTB aqui tão facilmente agora, tá bom? Essas regiões aqui próximas dos 32.700 não acho que a gente vai romper tanto agora. Só que assim, para entrar no short aqui, além da análise técnica aqui, a gente não tem nenhuma divergência, nada mostrando, né? A gente teria que botar um stop muito acima, na minha opinião, tá? Eu teria um stop de quase 5% aqui, tá bom? Então, para mim, não é muito interessante, né? Para compra, pessoal, eu ficaria interessado aqui para a compra do Bitcoin se a gente manter um suporte nessa região aqui, próximo dos 30.600 dólares. 30.600, 30.500, tá? A gente mantendo o suporte aqui, pode ficar interessante também comprar, porque essa aqui é uma região de forte resistência que a gente teve também, tá? Resistência e suporte a gente teve aqui. Então, se o Bitcoin bater aqui nessa região aqui, ó, tá? E a gente manter um suporte, pode ficar interessante, né? Inclusive, eu vou te puxar aqui um Fibonacci desses fundos aqui para dar uma olhadinha. Essa aqui é uma região interessante, essa aqui é uma região de 50%, né? Tá? Pode ficar interessante. Só que, pessoal, tem que tomar cuidado também, que a gente tem aqui alguns gaps, tá? Aqui o Bitcoin deixou alguns gaps também aqui da CME, tá? Deixa eu puxar aqui para vocês, ó. A gente ficou aqui dois gaps aqui abertos, ó. A gente tem um gap na região aqui próxima dos 29.800, tem um gapzinho aqui aberto, pelo que me parece, tá? Apesar do meu indicador aqui não estar plotando isso aqui, tá meio bugado, tá? Confirmem aí se esse gap ficou aberto aí para vocês também, tá? Deixa no comentário aí se vocês estão de olho nesse gap aqui também. E tem outro gap aqui nessa região próxima aí dos 29.200, 29.125 aqui na CME, tá bom? Então, uns gapzinhos aqui que geralmente o Bitcoin vai fechar, tá bom, pessoal? Então, tem que tomar cuidado, tá? Tem que tomar cuidado aqui. Eu quero shortar o Bitcoin, mas não está me dando aí um risco de retorno bom, na minha opinião, tá? Então, eu vou aguardar, vou avaliar aqui um pouquinho melhor com calma o movimento do preço. Eu acho que está uma região um pouquinho complicada, o stop fica um pouco longo para mim aqui, tá? A não ser que você queira entrar com uma mão muito pequena aí, mas aí para mim também não compensa aí meu tempo tudo aí de ficar monitorando isso aqui, pessoal. Vou esperar realmente o Bitcoin entrar em uma região mais interessante para eu avaliar ou fazer compra, que na verdade eu estou mais interessado em comprar na região lá dos próximos dos 27.200, conforme eu falei para vocês, tá? Ou se a gente buscar regiões mais acima aqui, eu vou ficar interessado sim, né? No reteste, no teste dessa linha aqui, dessa LTB, eu vou ficar interessado em voltar a shortar o Bitcoin, tá bom, pessoal? Falando aqui das pequenas rapidamente, tá? Vou comentar para vocês aqui também. Bom, antes de falar das pequenas, comentar aqui sobre o indicador de sentimento, né, galera? E também, esse outro motivo também aqui, a gente está com uma região aqui, a gente caiu muito forte o long-short ratio, né? Caiu praticamente para baixo de... Está aqui em 0.85, né? Caiu muito forte, tá? Isso aqui, a gente teve um aumento de open interest muito grande também, tá? Então, para mim, realmente, a gente tem que ver uma subida do preço, liquidação de shorts com o decréscimo do open interest, tá? Vai ficar um pouco mais interessante para a gente entrar no short aqui, tá, pessoal? Então, isso aqui é o outro motivo que não está me deixando tão interessado aqui shortar nessa região, tá bom? O que mais, sim, para falar para vocês aqui? Em termos de pulso de liquidação da BitMEX, acho que eu falei, né? Eu acho que ficaria interessante que, na minha opinião, está numa região um pouquinho complicado, tá, mas eu acho que, para mim, eu ficaria de olho realmente um short para poder shortar aqui, pessoal. Eu botaria um stop aqui acima dessas regiões próximas dos 32.700, 800, que são esses topinhos aqui também, tá? Então, acho que fica um stop muito grande, na minha opinião, ainda. Então, vou aguardar um pouquinho o movimento do preço, tá bom? Aqui, lembrando que no open interest profile, que mostra aqui onde estão sendo mais abertos contratos aqui do Bitcoin, a gente está no último limite aqui, tá? Na última resistência, na verdade. Se a gente romper isso aqui, tá, pessoal? Tem potencial sendo Bitcoin buscar lá os 35, tá bom? Mas, na minha opinião, tem a questão da análise técnica, tem aquela LTB também, que pode mudar um pouco o jogo, acho que é uma LTB importante, que acredito que a gente não vai romper isso aqui agora tão simples, tá, galera? Então, acho que... Não acho que isso aqui vai acontecer, tá bom? Mas vou observar aqui qualquer movimentação importante, eu aviso vocês, tá? Eu acho o motivo principal também aqui, que a gente viu o IND$1 ontem, né, batendo nessa região de resistência aqui, nessa LTB aqui, ó, a gente bateu aqui nessa região de resistência, teve uma retração, isso levou também talvez o mercado aí, né, a ficar mais interessante de subir o preço aí, aproveitando o liquidar os shorts e ver como o mercado vai se comportar, tá? Eu estou de olho nesse gráfico aqui agora, quem não viu o vídeo anterior, eu vou deixar o link aqui acima, que eu comentei mais sobre isso também, sobre esse território bullish aqui. Estou de olho nisso aqui, se a gente romper essas regiões aqui, a coisa pode ficar complicada para o Bitcoin, tá? Mas também a gente pode formar esse conezinho que eu estou de olho aqui também, tá? Então, vamos acompanhar isso aqui, eu acho que é importante o IND$1, tá? A SPK está fechando aqui também agora um gapzinho, tem um gapzinho na SPX aqui que é... A gente vai fechar isso aqui com certeza, na minha opinião, tá? Então, é só o mercado voltar a abrir aqui, a gente está inclusive no Mini Futuros aqui, a gente está nessas regiões de fechamento de gap aqui. Então, acho que o Mercado Futuros está aqui na SP500 já buscando fechar esse gap, né? Achei a abertura, a SP500 já vai abrindo uma região de fechamento desse gap aqui, né? E vai deixar um gap mais para baixo, tá, galera? Então, tem que tomar cuidado aí, tá? Eu acho que shortar o Bitcoin está arriscado, eu esperaria em algumas regiões mais interessantes aí que deem um risco retorno bom para a gente. Tá, galera? Então, é isso, vamos... Calma aí, tá? Não precisa afobar nesse momento, a gente vai acompanhar qualquer novidade, eu aviso para vocês no Telegram, participem, link aqui abaixo e a gente se vê lá, tá bom? Um abraço. Calma aí, tá bom? Calma aí, tá bom? Obrigado.